MÚSICA 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 e o que procurou de fazer, e quando vamos embora, depois vamos nos acordamos. Quando estamos em um banco, наша nossa irmã é o meu terceiro. Cinco anos, em tecnologia da menina, não sei se não, nos continuam em uma tarefa, que com o cão está gravando, o que vamos embora, e hoje estamos ao meu primeiro trabalho, como teve o que teve aí, aсонha do próprio, E com o menos que eles são um pouco... E como é mais que nós cairmos que é a pessoa que não sabe, que é uma pessoa que não sabe, ou não vai, mas uma coisa que não faz, ou não vai, mas não vai, mas não vai, mas não vai. Então, o que eu tenho que lutar com a pericosa por? Eu tenho que lutar, mas que eu não vou deixar com a pericosa por? só você vai me acorrer com a pericosa nova lucha? Tchau, tchau. Tchau.